Já estamos de volta. No primeiro bloco você acompanhou, fez uma rápida passagem sobre a vida do doutor João Soares, um jovem advogado, filho de policial rodoviário federal, também tem questões em orientação na carreira, na vida dele, queria optar por área de informática, acabou se identificando com a área do direito e teve uma questão que ele, indignado, foi buscar o direito dele como consumidor e perdeu. A partir daí ele resolveu se especializar mesmo na área do direito do consumidor. A lei que rege o direito do consumidor é a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Essa lei você pode, inclusive, acessar até para conhecer mesmo, você mesmo, que você não seja advogado, mas que você que seja consumidor, pegue um pouco e leia sobre essa lei que você vai encontrar coisas muito interessantes. Mas, repito, é importante além de você conhecer o seu direito, saber os seus deveres. Quem é o consumidor? Segundo a lei, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aí abre-se o leque, não é isso, doutor João? Esse é o consumidor. Dependente de ser o indivíduo, pessoa física ou a pessoa jurídica. A minha empresa também tem questões a serem derimidas com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Isso. É questão abrangente sobre a compra, a finalidade. Muita gente acha que hoje um revendedor é uma questão de direito do consumidor. Ele não é. Você revenda, né? Porque existe a sua finalidade. E a finalidade do revendedor é fazer um repasse. Ou seja, só para deixar isso muito claro, o cidadão que compra um produto ao fabricante com a finalidade de revender esse produto, ele não é um consumidor final? Não, é um consumidor final. Então, ele não está amparado por essa lei aqui? Não seria. Não seria amparado por essa lei? Isso. Porque no Brasil existe a questão finalista. A questão finalista não seria destinada a esse revendedor. A lei 8078, ela se destina ao consumidor final? Final. Você faz a compra e você faz o uso. Não que esse revendedor esteja desamparado. Ele tem outros, mas não vai se valer dessa lei aqui especificamente. Exato. Muito bem. Venda casada. Muita gente se pergunta o que é venda casada. Forma-se muito clara. O que é uma venda casada? Uma venda casada é nada mais do que o fornecimento. Você condicionar o fornecimento de um produto ou de um serviço ao fornecimento de outro produto ou outro serviço. Ou seja, você comprar um produto, mas você fica refém de ter que levar outro produto. A gente chama de efeito caronista. Você compra um produto, mas você vai ter que integrar, você vai ter que comprar aquele outro produto para levar. Ou serviço. Um exemplo disso? Exemplos básicos são de cartão de crédito, você vai em uma loja e tem que assinar o seguro. Financiamento de imóveis necessariamente precisa um seguro habitacional. Você vai fazer uma festa, um espaço e a empresa te destina a lista de empresas que trabalham com elas. Ela não te deixa aquele leque para procurar empresas com mais benefícios e menor preço. Então você fica preso àqueles produtos, àqueles serviços de outras empresas e você tem que comprar, senão você não consegue a finalidade de levar o produto que você realmente quer. Na verdade, isso acaba soando um pouco meio como a... É uma subordinação. Uma subordinação. Mas assim, as pessoas não são ostensivas. Elas são meio que gentis para oferecer esses outros produtos. O cinema. Você vai no cinema e a pessoa compra seu ingresso e a pessoa diz, quer levar a pipoca, refrigerante? Não, não quero. Eu estou trazendo o meu. Tem cinemas que proíbe que você entre com a alimentação. Isso seria um afronto ao direito ao consumo? Sim, seria uma prática abusiva. Porque existe, através da atuação do PROCON, já foi decidido já, mas anos atrás, quando existiu, a rede cinematográfica Cinemark, ela foi multada e perdeu em todas as instâncias. Até quem decidiu isso foi o atual ministro do STF, Luiz Fux. Luiz Fux. Sobre a questão do Cinemark, né? Que você não precisa, você não é obrigado a comprar os produtos que aquela rede estabelece. Que ela disponibiliza. Isso. Você pode consumir ao que você levar. Ou seja, se de repente eu chego no cinema e não gosto da pipoca daquele cinema, eu não quero comprar uma água mineral, por exemplo. Você chega no cinema e o camarada cobra a você R$ 7, R$ 8, numa água mineral. Naquele próprio estabelecimento, você acaba comprando água por R$ 3. Então, impedir você de adentrar ao cinema com a água mineral que você comprou em outro estabelecimento é um erro. Isso. Geralmente a vinda casada vem com outra prática abusiva, que é a vantagem excessiva. Ou seja, ela te faz obrigar você a comprar os produtos dela e ainda faz com que o produto seja um valor exorbitante. Como você mesmo disse, é R$ 3, chega lá R$ 7, R$ 6. Então, o valor acaba sendo de forma excessiva. Essa é outra prática que geralmente vem com a vinda casada. O cidadão vai ao banco para contrair um empréstimo. E o gerente, na conversa, vai te oferecer alguns itens. Seguro, um título de capitalização, ele não faz isso, como eu disse, ele não faz isso de forma ostensiva. Você tem que pegar. Não, ele vai oferecer. O cidadão não é obrigado a aceitar aquilo. Ele não é obrigado, mas ele acaba sendo refém. O funcionário tem que cobrir metas. Isso. Geralmente eles cobram um seguro, que é o mais comum. Um imóvel, um crédito. É comum acontecer isso. Se você não aceitar essas outras espinuricalhos e o banco ou a instituição bloquear, você pode recorrer? Pode, sim. A prática abusiva gera danos. Sempre é bom você fotografar, você filmar. Tem provas necessárias. Precisa provar. É preciso provar. Mas hoje está tão fácil essa questão de seguro, que acredito que a justiça vai aceitar sem provas, vamos dizer assim. O senhor falou também que tem muita gente que se especializa até em ganhar dinheiro. A ideia do Código de Defesa do Consumidor não é permitir que as pessoas ganhem dinheiro. É defender o direito dele, para que ele tenha aquele serviço ou produto da forma lícita, sem necessariamente ganhar dinheiro em cima disso. Tem gente que acha que a indenização, por uma ação dessa, vai deixá-lo rico. A ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é defender seus direitos. É sempre bom quando conversa com clientes, que vem muita da empolgação. Depende da situação. A gente sempre lembra que quem decide, a palavra final não é nossa. A palavra final é do juiz. Então, a gente sempre tenta buscar e informar que é necessário você fazer, tentar meios, formas administrativamente, com a empresa, tentar resolver. Dependendo da situação, você tenta resolver. Até para demonstrar que você tentou de alguma forma, amegavelmente, quando fizer uma audiência, uma conciliação, mostrar que tentou, mas a empresa, mesmo errada, não quis. Os danos vêm através desses tipos de formas. Também tem o detenimento de cada juiz. A gente não pode discutir isso. Mas existe um caminho até chegar a um certo dano. Nem todo tipo de situação pode ser o dano. Pode ser um mero aborrecimento, como existe. Deixa eu fazer uma pergunta que é muito comum hoje. As pessoas contraem um empréstimo, uma relação comercial com uma empresa, a empresa A. Essa empresa contrata escritórios de advocacia para formular a cobrança. E esses escritórios, eles começam a fazer a cobrança em nome daquela empresa. Você retorna a mensagem para escritório de cobrança, normalmente o escritório de advocacia, e eles não têm autonomia para renegociar, para oferecer uma vantagem. Até que ponto isso é possível levar? Porque você quer dialogar diretamente com a empresa que você fez a transação. O escritório não tem autonomia. Você responde a esse escritório ou procura a empresa? Tem um site que foi disponibilizado, que acho que é o consumidor.gov.br, que isso acaba facilitando muito a vida do cidadão nessa negociação. Esse escritório, você não transacionou com ele, mas a empresa o contrata. E esse escritório não te dá flexibilidade na negociação. O que fazer? O escritório de advocacia, ele não tem nem competência para isso, vamos dizer. Porque quando eles são contratados, eles só têm uma finalidade, é efetivar a cobrança. Certo. Então, qualquer tipo de negociação, eles não têm poder. A não ser que a empresa dê esse poder para você negociar com o consumidor. Mas é melhor, sempre necessário até, você entrar em contato com a própria empresa. Os honorários desse escritório são lícitos? Ou seja, você precisa pagar esses honorários, além da sua dívida, você precisa pagar esses honorários? Ou não tem uma ação judicial ainda? Ele não ingressou com a ação judicial, ele está numa cobrança administrativa. Quem é que tem que pagar esses honorários? Bom, em situações como cobrança de condomínio, por exemplo, um serviço de advocacia que vai pagar, vai ser o consumidor. Se a casa aconteça de ir a uma audiência, quem vai pagar? O consumidor. Mas mesmo que não tenha sido ajuizado a ação? Não, caso ele tenha sido ajuizado. Essa cobrança de serviço aí da empresa com o escritório, mas com... A remuneração desse advogado, do ponto de vista, enquanto está na parte administrativa, é da empresa que remunera o advogado. Perfeito. Se houver, naturalmente, uma ação judicial, ingressar com a ação judicial, os honorários serão pagos por quem, pela parte que perder. Exatamente. Mas até então, até ficar na seara administrativa, a relação de pagamento desse serviço é da empresa com o escritório. É da empresa. Existe a cobrança dos honorários administrativamente, mas eu não vejo como legal, não. Não é legal. Na sua avaliação, não é legal. Não é legal. Ou seja, o cidadão deve mil reais. A empresa contrata o advogado para cobrar administrativamente esses mil reais. O escritório cobra lá 10%, 20% do cliente. Então, a dívida dele passa a ser 1.200. Porque ele tem os mil mais os 200 dos 20% ao advogado. Esses 200, a relação que a obrigatoriedade de pagar é da empresa ao advogado. Empresa de advogado, perfeitamente. É isso? Exato. Para ficar claro. Outra questão. O estacionamento que é oferecido como uma vantagem ao cliente, a responsabilidade, se ocorrer algum sinistro nesse carro, de quem é? A responsabilidade sempre vai ser do fornecedor. É comum você chegar em um supermercado e ver placas como não de responsabilidade pelos danos, pelo fato ocorrido. E isso é uma forma de ludibriar o consumidor. Isso é uma prática abusiva. Aquela placa é que coloca isso. Não nos responsabilizamos pelos danos ocorridos no seu veículo. Exato. Que não tem valor? Não tem valor. Eles botam para enganar o consumidor, né? Enganar, mas é mais fácil você correr atrás do advogado que tem um conhecimento para buscar esses direitos. Mas aquela placa é totalmente abusiva. Se porventura o cidadão tiver um carro danificado, até mesmo furtado, aquele estabelecimento tem responsabilidade? Tem. É necessário chamar os responsáveis, fazer um levantamento de valores, de bens perdidos, furtados, fazer o B.O. e procurar a justiça. Muito bem. Quais são os direitos básicos do consumidor hoje, doutor? Bom, existe a liberdade de escolha. Isso é essencial. No caso, a gente está discutindo aqui sobre venda casada, o consumidor fica preso a produtos apenas exclusivos daquela empresa, né? Além de serem excessivos. Os danos patrimoniais, danos estéticos, todos esses são básicos, são esses e outras situações. A boa educação, a boa divulgação sobre aquele produto é uma obrigatoriedade do fornecedor, ou seja, instruir, orientar sobre aquele produto que ele está lançando. Teve recentemente uma discussão sobre uns brinquedos. E aí o Inmetro entrou e disse, olha, preciso ver porque essa bateria pode... Aquele brinquedinho que gira e fica espinha. Acho que é isso. O nome desse é aquele espinhazinho. E aí muita gente ficou aterrorizada quando viu matérias falando sobre o perigo daquela bateria. Cabia ao fornecedor estar orientando? Cabe ao fornecedor orientar sobre os riscos do seu produto? Sim, é um direito básico, é o direito de informação. Qualquer produto ou serviço deve ser bem informada. A gente tem muito problema até em questão de muitos acham que é necessário ocorrer a troca de um produto independente. Mas não existe, deixado logo bem claro até aqui, oportunidade, que não existe lei, não existe nenhum artigo que obrigue a empresa a fazer a troca de um produto. A empresa, você compra um produto hoje e você acha que no outro dia ou até no mesmo dia é necessário ocorrer a troca. Isso não existe. Não existe 48 horas, 24 horas. Isso vai de cada empresa. Se a empresa tiver um bom senso, você faz a troca ou até mesmo você vai dependente do produto. Mas a empresa não é obrigada a trocar o produto. Ela é obrigada a te dar um prazo. Na verdade, ela não te dá um prazo. Se tiver algum dano, algum vício, a empresa realmente tem que trocar. Mas ela não tem um prazo para você fazer a troca do produto. Por isso que é necessário você fazer a informação daquele produto. Algum produto promocional que você compra, tem algum defeito, tem uma falha, tem um vício. Então, às vezes é melhor você sempre botar placas informativas que não faz a troca de certos produtos, produtos íntimos. Eu vou querer mais detalhes sobre isso que o senhor acaba de nos falar. Claro que a empresa não é obrigada, como o senhor diz, a trocar de imediato. Isso. Mas o consumidor também não deve ficar com um produto que não esteja dentro daquilo que foi oferecido para ele. Exato. Ela não pode ser lesada. Não pode ser lesada. Exato. Mas a empresa não tem prazo para fazer isso. Não existe um regulamento que fale sobre um prazo. 48 horas para a troca. Certos estabelecimentos que colocam 48 horas, 24 horas. Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Você vê que o assunto do direito do consumidor é muito abrangente. Tem muitos detalhes. Às vezes é a tal história. Quando você acha que tem direito, aí vem uma informação dessa. Mas se acontecer, daqui a pouquinho. Depois do intervalo comercial, você acompanha o desdobramento e a parte final do programa com o doutor João Soares. Um instante só. Hum... Que é isso. Hum... 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 Obrigado.